o meu nome é quando pegou mal isso aí pegou mal isso aí pegou mal isso aí pegou mal isso aí pegou do nada mano do nada do nada mano carai mano desculpe meu deus do céu já tá até pago já a laura inclusive manda mano fala que eu mandei um beijo para a laura aquele pessoal que senta no fundão da sala de aula tenta explicar tipo mais um até pago já a laura inclusive manda manda fala que eu mandei um beijo para a hora aí aquele pessoal que senta no fundão da sala de aula ele até explicar tipo mais um já que ele é só a laura inclusive manda manda fala que eu mandei um beijo para a laura aí aquele pessoal da vida do golpe olha o jeito que o nome dele tá salvo no negócio e eu achei engraçado na real ele desligou ainda o telefone meu deus do céu vocês o que que é esse esse aqui é o negócio do pd meu deus quer o número aí tem o número 02 002 o que tá fazendo aí tá vendo tem a bandidão aí aqui a mamãe vai trazer o papá fica aí moçã de estima oi gente opa mãe eu sou bandido pegou pegou mano mãe eu sou bandido é isso gente por isso que quando a minha mãe vem aqui eu faço assim para ela é para ela não falar nada entendeu para não acontecer isso quando minha mãe vem aqui eu acho desse jeito quando vocês me ver falando não é que eu tô falando sozinha tá ligado quando minha mãe vem aqui eu fico e aí